Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar, muito bom ter a sua audiência e a sua companhia no programa de hoje. Lembrando que de segunda a sexta, a partir de 9h30 da noite, 21h30, estamos com Boas Novas no ar para falar um pouco sobre a Rede Boas Novas e sempre com convidados, batendo um papo, atualizando você essa semana. A gente ficou debatendo muito sobre tecnologia, aplicativos, ferramentas digitais que são usadas para propagar o Evangelho e estamos recebendo hoje também fundadores do aplicativo de uma bíblia, um aplicativo de bíblia digital para você baixar no seu celular e ler quando você quiser. Isso é muito bom e a gente vai bater esse papo ainda durante o programa e você não pode perder. Mas antes, deixa eu ir com o Ronaldo na nossa central de semeadores. Ele vai ler o nome, falar um pouco de como você pode participar, contribuir e se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Ronaldo, é com você. Que bom estarmos novamente juntos aqui, semeando Boas Novas, André, no nosso programa Boas Novas no ar. E quero já começar o programa agradecendo ao Marcos de Oliveira, de Curicica, aqui no Rio de Janeiro, ao mesmo bairro aqui de Jacarepaguá, da Boas Novas, aqui no Rio. Deus abençoe o Marcos de Oliveira, acompanhando a Boas Novas pelo Canal 19. E a Regina de Paula dos Santos, também aqui de Jacarepaguá, de Pechincha, né? Então, o Canal 19, alcançando muitos telespectadores e também o pessoal se tornando semeador. Deus abençoe o Marcos, Deus abençoe a Regina. E eu queria aproveitar essa semana que estamos falando de tecnologia, né? E o pessoal aí, o Felipe, o Elito, que está no programa de hoje, aqui do aplicativo da Bíblia, né? Segunda Coríntios 9, 6. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia muito, com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Então, fica esse desafio e essa promessa de Deus para você, querido telespectador. Ligue, participe, DDD 21, 2112, 6300. Também temos o WhatsApp, DDD 21, 974-63-6422. Ou envie um e-mail para a gente, semeador, arroba boasnovas.tv. Vem semear! Parabéns, Ronaldo. E é isso aí, você está usando, está assistindo hoje, todo mundo assiste televisão com o celular, com o WhatsApp, às vezes conversando, adicione o WhatsApp dos semeadores, converse conosco, se torne um semeador. E aproveite que já está online, baixe também o aplicativo da Bíblia Pão da Vida. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para debater um pouco mais sobre isso. Volto já já. De volta ao segundo bloco do Boas Novas no ar e recebo aqui para a gente bater um papo ainda sobre tecnologia e como pessoas, Deus tem levantado pessoas para desenvolver plataformas, aplicativos e tecnologia para o povo de Deus. E recebo o Wellington Santos, também fundador do app Bíblia Pão da Vida. E junto com ele, que esteve ontem conosco aqui também no programa, foi o Felipe Friseiro, também fundador do app Bíblia Pão da Vida. Wellington, obrigado pela sua presença, queridão, aqui no Boas Novas. Demorou quanto tempo para vocês desenvolverem isso? E de onde veio a ideia? Eu vou criar um aplicativo da Bíblia. Você já tinha ou quis criar algo diferente? Então, assim como o Friseiro tinha comentado ontem, ele estava caminhando ainda no Evangelho e ele sentiu essa necessidade de... Muito legal isso. De trabalhar, de ter uma facilidade, de mexer na Bíblia. Eu acho sensacional. Até para o novo convertido, é meio complicado ter tanto estudo, não desconsiderando os outros aplicativos, mas ele mesmo viu a necessidade de ter um aplicativo mais leve e mais prático. Mais intuitivo, né? Isso, correto. Bonito, fácil de ver e de fácil leitura. Começou um pouco disso e ele falou com você, vamos fazer um e vocês vão embora. Bom, aí foi, juntou o útil ao agradável, né? Porque, de certa forma, quando ele tinha comentado isso comigo, eu já comecei a ver ela em outras línguas. E aí, sendo, principalmente indo para países árabes, eu comecei a viajar nisso. Isso aí, ele deu essa possibilidade, que ele é um cérebro, assim, maravilhoso, pessoa genial. E aí, começamos a trabalhar nessa hipótese e aí foi a ideia que eu comecei a ter. Falei, pô, que tal trabalhar ela bem colorida, bem visual, para a galera poder, ela se destacar no meio da busca? E aí, a gente, vamos ver como é que vai ficar. Aí, eu fiz ela meio parecida com a tabela periódica, mais ou menos a ideia, né? Ela repartida em livros proéticos, livros proféticos e aí, foi, acabou, deu certo, dando muito certo. E a gente está vendo aí na imagem na tela, algumas telas do aplicativo, para você conhecer um pouco mais do layout, que, de fato, é muito bonito, chama bastante atenção, você consegue marcar textos da cor que você achar interessante. Quais são as funcionalidades que, Felipe, que a pessoa que hoje baixar pode encontrar na Bíblia? Hoje, são bem básicas. A leitura normal, a gente tem uma opção para continuar lendo onde a pessoa parou, que foi uma necessidade que eu, particularmente, identifiquei, que, às vezes, a gente se perdia. O que perde, né? Isso. O favoritos, que é marcador, a gente pode marcar por cores e dar um título, algum lembrete, alguma coisa que lembre a gente sobre aquela marcação. E compartilhamentos, no geral, em redes sociais, para copiar e aumentar a fonte, o tamanho da fonte, para facilitar a leitura. E o modo noturno, para leitura no escuro. Mudar as coisas ficam fundo escuro, para facilitar a leitura. Isso, são as coisas básicas. E um retorno muito interessante que a gente teve foi de uma pessoa que tem problema visual e o Google tem um leitor de aplicativos, que ele leu o que o aplicativo está fazendo. Ele disse que foi o primeiro aplicativo bíblico que o leitor visual do Google conseguiu ler. Porque os outros foram feitos fora de padrões ou não sei o motivo, mas os outros não conseguiam ser lidos por esse leitor do Google. E esse é um retorno extremamente gratificante para a gente. Vocês fizeram isso por questão de amor mesmo. Poxa, eu quero necessidade, às vezes, própria, mas fizeram do próprio bolso. Vamos fazer? Uniram, gastaram um tempo a mais fora do trabalho, do dia a dia, para desenvolver foi um pouco isso. Demorou quanto tempo esse empreendimento de vocês? Então, está até hoje. Desde a ideia até hoje. Não para, não para. Só que, tipo assim, a primeira versão deve ter demorado uns dois meses, trabalhando só a final de semana, talvez, um pouco à noite e tal. Mas, todo dia, a gente responde e-mail, responde contato no Google. A gente identifica erros que ou os usuários mandam para a gente, ou a gente mesmo identifica e troca. E a gente está fazendo agora para o iOS, para o iPhone também. Tem a intenção de fazer para o Windows Phone, então o trabalho não parou. Fantástico. É o tempo todo. Não tem jeito. Eu acho que é irreversível, né, Wellington? Essa questão de estar digital, todo mundo vai começar a ter... A Bíblia vai vir mesmo para o iPad, vai vir para o telefone. Não que tenha que acabar a Bíblia física e tudo mais, o consumo dita um pouco de como as pessoas vão, né? Então, com certeza, lá na igreja, não tem como. Quando eu falo, eu me identifiquei muito com o que você disse no outro programa e as pessoas não usam mais, né? E, às vezes, tem uma... Não abre a sua Bíblia. Não tem, não tem mais. E aí, o que acontece? Abre o seu aplicativo. Às vezes, a gente pede para... Só nesse domingo, leve a Bíblia só para fazer aquele barulho. Porque a gente dá saudade. Mas é claro que é um meio muito mais prático, né? Às vezes, o que acontece? As pessoas não identificam a versão que eu estou lendo. E aí, elas saem do aplicativo que ela está e abrem o outro para ver qual é a versão que eu estou fazendo a leitura. E aí, fica mais fácil, né? Porque, às vezes, a pessoa chega com uma versão e aí, o pastor está fazendo uma leitura numa outra versão que dá aquela pequena diferença, né? Mas muitas pessoas ainda não entendem. E aí, quando elas voltam e abrem o outro aplicativo, ah, achei a versão, pô, agora eu vou ficar interagindo aqui. E é por isso que as pessoas entram, vamos dizer assim, para a área digital. Quem não tem perfis em redes sociais e tudo, Bíblias e aplicativos, elas ficam, de fato, para fora. Muitas pessoas não entendem. Ah, mas será que dá resultado? Será que tem não sei o quê? A gente fez essa pergunta e a gente recebeu uma resposta do pastor Caio Fago, um pastor icônico para todo o Brasil. Ele era muito envolvido com mídias e televisão e ele saiu disso tudo. E ele retornou hoje. Ele tem um canal de TV, vamos dizer assim, só pela internet. O trabalho dele é todo desenvolvido online. E ele tem um pouco a falar sobre como foi essa entrada dele nesse mundo digital. Veja só. Eu, na realidade, não migrei para a internet. Eu fui migrado pelas circunstâncias. Eu conheci a internet antes de ela se tornar uma mídia de consumo universal. Eu comecei a utilizá-la nas bibliotecas americanas no fim da década de 80. No início da década de 80, tinha aquela endonete, uma internet de ambientes, com as riquezas que o ambiente possuía. Foi ali que eu comecei a usá-la, mas nunca crendo que ela atingiria o volume, a amplidão, a capilaridade que ela conseguiu, que ela atingiu. E na década de 90, por exemplo, eu usava a internet e tudo o que eu fazia foi migrando na direção da internet apenas porque a internet existia, não porque pessoalmente eu cresci muito nela. Ela me parecia imaterial, intangível. Ela me parecia um lugar não lugarizado demais para que o habituado às mídias concretas pudesse perceber o significado dela à época, então, já no início da década de 90. Mas eu me lembro que lançamos a revista Vinde e ela imediatamente foi colocada na internet. Assim que a UOL surgiu, nós entramos e a revista ficou logo toda digitalizada. Nós começamos a criar sites na internet, Fábrica de Esperança, site da Vinde, site da Vinde TV, muitos sites, mas eu pessoalmente não ia lá. Eu não me interessava, eu estava acostumado a usar a rede Globo de televisão, as mídias pesadas, a escrever todo dia nos jornais, nas grandes publicações, dar entrevista para os órgãos e para as mídias mundiais pesadas. Eu passei a década de 90 toda fazendo isso. Então, a internet me parecia ainda algo fantasmagórico, etéreo demais. De modo que eu não a escolhi. Eu acabei sendo escolhido insistentemente pela internet. Eu conto depois, mas foi no início dos anos 2000 que a internet me escolheu, de fato. Foi ela que me pegou. O que aconteceu é que em 98, eu saí de todas as mídias, 99, mais precisa mesmo. Inclusive, o programa que durante 8 ou 10 anos eu tinha na rede Globo de televisão, abrindo a programação, todo sábado de manhã, e era gratuito, era uma oferta deles a mim. Durante quase 10 anos eu fiz isso. Eu saí de todas as mídias, eu mantive aquela, mas em 99, no final de 99, eu comuniquei a eles que nem mais aquela mídia da Globo, institucionalizadamente, sábado de manhã, abrindo a programação, eu iria mais usar. E me recolhi de tudo, por várias razões e por uma força traumática enorme que no ano de 98, a experiência com a grande mídia me trouxe. Por causa daquela experiência negativa, eu que já vim usando as grandes mídias desde o ano de 1973, em escala enorme, todavia em 98, 99, eu fiquei traumatizado de mídia. E eu me ausentei dela. E decidi que qualquer coisa que eu fizesse eu iria fazer numa escala pequena, bem minimalista. Iniciei uma reunião em Copacabana chamada Café com Graça e a intenção era me comunicar, pequeno mesmo, embora eu recebesse já àquela altura milhares de e-mails. Era e-mail o que se tinha. E eu chegava a receber 7 mil, 12 mil, 15 mil. Houve períodos de eu receber 70 mil e-mails num dia. E eu respondia o que eu conseguia. No mais, eu fazia cartas gerais e mandava para todo mundo. Foi interessante a colocação do pastor Caratel Nunes, que falou, não fui eu que migrei, fui forçar. A internet que me puxou. É um pouco isso também, né? A tecnologia, quando chega, você vê a facilidade de ter bíblias, aplicativos, redes sociais, pessoas próximas. inevitavelmente você vai se migrando para um negócio que é a internet, que é a rede social, que é a tecnologia. E que bom que Deus levanta pessoas para fazer tecnologia para o público cristão. A gente vai para um rápido break, aí daqui a pouco a gente volta continuando falando um pouco sobre tecnologia e a Bíblia digital em aplicativo. A gente volta já já. Estamos de volta ao último bloco do Boas Novas Noites. Estamos falando um pouco sobre iniciativas de tecnologia, plataformas digitais. e eu estou aqui com os criadores do aplicativo da Bíblia Pão da Vida, um aplicativo que você tem que baixar. Para quem tem Android, busque lá Pão da Vida. Tem um ícone, eu acho que tem alguma foto do ícone, aí tem aqui no celular, não? Só para você poder identificar. Deixa eu ver onde é que está. Bota aqui, tem como filmar aqui a tela? Está vendo? São várias aqui porque são em várias línguas diferentes. Então é como se fosse uma Bíblia com várias cores diferentes. Baixe esse aplicativo, gente. É bom. Se você já tem um, dois, existem vários, claro, aplicativos da Bíblia. Talvez o mais conhecido deles seja... Eu tenho também um americano da Igreja Life Church chamado YouVersion. Eles têm mais de 200 milhões e por aí vai de downloads. É um aplicativo também muito bom que iniciou um pouco essa questão de aplicativos digitais. Mas deixa eu também fazer nota. Acho que há umas duas semanas atrás foi lançado, e a Boas Novas participou também disso, um aplicativo em comemoração aos 105 anos da Assembleia de Deus no Brasil, que ela completou no último dia 18 de junho. E foi feito um aplicativo comemorativo em parceria e está aparecendo aí na tela também, né? Algumas imagens da... Enfim, da Arpa Cristã Digital. Você consegue ver todos os hinos da Arpa no texto, separados ali a diagramação de cor e tudo mais. Você consegue ouvir todas as músicas. Tem um player que ele faz por stream. Aí você tem que ter também uma internet. Não baixa para o aplicativo. Você clica, ele faz um stream da música. Porque existem, se não me engano, 640 hinos na Arpa Cristã. Eu conheço uns 60. Tem outros 600 ou 400 que ninguém conhece. Você clica para ouvir, ele toca a musiquinha, você compartilha. Redes sociais, você marca como os favoritos. Tem muitas funcionalidades também e muito simples de usar também. Não tem nada mais disso. Você é para ouvir, ler, compartilhar e guardar os seus favoritos. é uma maneira. Você também pode baixar tanto para iPhone quanto para Android. É só entrar na loja do seu aplicativo e colocar Arpa Cristã Digital. E aí você vai ver lá um link branco escrito Arpa Cristã para você baixar. Durante a programação também da Boas Novas, você vai ver vídeos promocionais disso tudo. Acho que isso tudo vem em corroborar com aquilo que o professor Caio falou da última vez ali, de as pessoas estão sendo empurradas para isso, né, Werther e Felipe? Porque é uma comodidade tão grande que oferece qualquer tipo de aplicativo. E pasmem, a gente pensa que é para quem é jovem, conectado, criança domina e acho que você está falando um pouco da sua avó. Ela usa o aplicativo e até te assusta como ela sabe mexer bem. Sim, a mãe também, minha sogra usa o aplicativo. Mas é muito bom saber disso, saber desse retorno, porque assim como para criança é novo, para essa faixa de idade, também tudo é muito novo. Então, assim, eles ficam vislumbrados com tudo isso, para quem nunca teve oportunidade de aprender a mexer, porque o computador em si, ele era muito complicado. Então, hoje, pela facilidade de um tablet, facilidade de um celular, tudo ali está na mão. Então, fica mais fácil e até mesmo fica mais, eu acabei esquecendo a palavra, mais prático para que ela possa desenvolver as aplicações dela, o que elas desejam, elas ou eles também. No meu nível, Felipe, isso vem muito em conta também, chama muito de usabilidade, algo intuitivo. Qualquer pessoa que pegue com o dedo, ela vai saber navegar e voltar. Onde é que volta? Não sei o quê. É nisso que você tem se focado bastante, acho, na Bíblia, né? Isso é muito importante, porque às vezes você pega um aplicativo, ou site mesmo, qualquer coisa, que você vai até um lugar e não consegue voltar. Ou quando volta, você não consegue voltar para onde você começou, você fica meio perdido, você não consegue utilizar ele. Por isso vem o meio, a palavra usabilidade. Porque você tem que, a ideia é focar no usuário. O usuário tem que te dizer o que você precisa fazer. E para isso, você tem que entender como que vai funcionar o mecanismo ideal do aplicativo, site ou qualquer coisa. vocês têm a expectativa de hoje estar aqui e falar, olha, temos 3 milhões de downloads. Porque parece que iniciou de uma coisa, vamos fazer, vamos? Sabe aquela coisa da ideia de que você tem dois amigos, não sei o quê? Em televisão, a gente fala muito isso, uma boa ideia e uma câmera no ombro. E às vezes, foi disso, porque 3 milhões de pessoas, gente, é muita gente no YouTube. Vocês tinham a ideia que ia chegar e o que vocês vislumbram, talvez, para o futuro com essa tecnologia? Eu não vou dizer que isso não fez parte do sonho. Só que, de certa forma, como o Friseiro fez a colocação, foi algo assim, espontâneo, de uma necessidade, a necessidade dele. Então, isso foi muito importante. Só que, hoje, quando a gente vê o espaço que isso tomou, isso nos deixa muito felizes. A gente está vindo na viagem para cá e a gente comentando e muito alegre com essa situação, com como esse aplicativo, ele tem um retorno, ele estava falando da pessoa que teve uma oportunidade através do Google de fazer essa leitura para ela. Então, isso deixa a gente feliz. O fato de saber que a gente está fazendo algo bom para alguma pessoa, isso nos deixa mais motivados. Às vezes, a pessoa pergunta, você não ganha dinheiro e já era para você estar rico. Esse fato é onde a gente quer chegar. E aí, tendo essa... Lembrando, mais uma vez, acho que o Filipe falou no último programa, é gratuito. Por exemplo, tem muitas bíblias e aqui a gente está falando que é errado ou certo cobrar, eu acho que quem cobra o valor, o seu trabalho, o tempo, eles levaram o tempo, são profissionais, investiram em carreira e tudo mais para isso. Mas eu acho muito bonito essas iniciativas gratuitas e sem propaganda. Também, vocês colocaram, você pode baixar, existem outras bíblias também que são pagas e aí tem os seus recursos e aí, enfim, cada um pode fazer como quer, mas eu acho muito interessante da maneira que vocês colocaram. Ser gratuito foi mesmo para pulverizar, a gente não quer... Isso aqui é para edificar pessoas, não é necessariamente para ser um ganha-pão, embora eu acho interessante para pessoas que desenvolvam tecnologia, principalmente para cristãos, entendam que, e isso eu acho que é algo natural e cultural do cristão em qualquer lugar do mundo, nós gostamos de abençoar quando nós somos abençoados. e não sei se tem isso no aplicativo, mas botem lá, você quer doar para ajudar... A gente colocou no aplicativo no site. Para poder ajudar o desenvolvimento, melhorias e tudo, bota lá, porque acho que nós temos o dever como povo de Deus de abençoar pessoas que nos abençoam e gratuitamente. Então, se a gente quer mais aplicativos dessa maneira acontecendo, nós temos que ser o fomentador disso tudo aí. Porque outros aplicativos que existem por aí que só tem berceira, é pago, esses caras ganham muito dinheiro, crescem, viram empresa, conseguem monetizar e fazer coisas melhores e nós que queremos fazer coisas que edificam a missão, a gente às vezes tem dificuldade financeira. É duro saber que por causa de dinheiro a gente não pode fazer mais coisas, né? É complicado. A gente começou a pedir, fez esse pedido ação no aplicativo e no site com o objetivo de desenvolver o do iOS. O iOS a gente precisa de uma coisa básica para desenvolver, que é um Mac e um iPhone, por exemplo, que até hoje nós dois não tínhamos, entendeu? Aí a gente começou a doação com esse objetivo, para a gente fazer a outra, fazer para o iOS. E quando a gente é edificado, por isso que o Boas Novas tem para isso, a gente fala de doações para as pessoas ajudarem a Boas Novas, mas acho que é porque a gente entrega coisas gratuitas para abençoar as vidas da pessoa. O aplicativo Darpa Digital é gratuito e quantos outros? Eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado pessoas para fazer isso no meio tecnológico. Wellington Felipe, obrigado pela presença de vocês aqui, pelo bate-papo, parabéns pelo aplicativo de vocês. já vou baixar no Android, acabou a bateria, mas eu tenho um Android também, vou baixar ele e vou usar porque eu gosto de coisas de bom gosto e com usabilidade boa. Que Deus abençoe vocês, os projetos de vocês, que Ele coloque a mão dEle poderosa sobre tudo que vocês façam ou pensem, tá bom? Obrigado também pela sua audiência, Deus te abençoe, ligue, participe, se torne um semeador e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.